Forte 7-3, olha gente, dois acidentes graves nas rodovias de Minas na manhã de hoje e no final de semana, hein? O primeiro foi na zona rural de Inhapim, nessa madrugada de domingo. Olha só, meu Deus do céu! Doideira! Olha o nível do estrago, gente! O motorista do carro bateu em uma carreta, o veículo pegou fogo e o motorista, infelizmente, ficou preso nas ferragens, morreu carbonizado, gente. Meu Deus do céu! Olha o estrago, gente! A estrada é difícil demais, é perigoso demais, gente. Olha só, não sobrou nada! Não sobrou nada! Meu Deus! Outro acidente grave foi na manhã de hoje, hein? Na rodovia MG 030, a rodovia Januário Carneiro, próximo ao viaduto ali, sentido Rio Acima, um carro bateu em um caminhão. Duas mulheres, uma de 38 e outra de 37 anos, ficaram presas nas ferragens. Três equipes do Corpo de Bombeiros, nossos heróis da vida real, trabalharam no resgate. Elas foram socorridas com vida, graças a Deus, apresentavam vários ferimentos pelo corpo, suspeita de fraturas em membros inferiores e foram socorridas agora a torcida para que elas possam melhorar. O motorista do caminhão não se feriu e ainda não se sabe a causa de nenhum dos dois acidentes. Cenas fortes, cenas chocantes que... Alerta! Todo cuidado em estrada é pouco, gente. Todo cuidado em estrada é pouco. Tem que pegar com Deus e dirigir, né? Na velocidade, atento. Tem que dirigir.